Eu queria até aproveitar eu só queria manifestar a minha situação desconfortável que eu estou vivendo, porque eu sou gremista, mas também sou chavante. E do mundo eu tenho um problema sério, sério. Até queria te pedir, se puder, quando o Grêmio fizer algum gol, eu acho que o Grêmio vai fazer, que tu pegue devagar, né? Para não me judiar muito. Muito legal. Não, e tu sabe que, até entrando nessa questão, tu sabe que o meu vídeo ali, na hora do gol, eu tento ser mais espontânea, assim, eu não tenho um bordão que eu uso sempre. Porque eu acho que é legal a gente ser espontânea ali, enfim, ver como a torcida está reagindo também. E aí, é engraçado porque esse vídeo do Jeromel, ele mostra eu falando, mas assim, ele não mostra como foi no estádio, entende? Então é muito diferente mostrar eu falando e mostrar como as pessoas recebem isso no estádio, né? E aí, teve gente que ainda me disse que eu não estava empolgada o suficiente. Então, tu está pedindo para eu me conter e tem gente que diz que eu não me empolguei muito. Então, é esse jogo que é difícil de acertar. São os cornetinhas. Os cornetinhas do ar-condicionado. Pode ser, pode ser. E aí,